No sábado, dia 13 de abril, aconteceu na Usina das Artes a segunda temporada do espetáculo Malone Morre. Confira. A Casa Cultural Teresinha está atualmente sediando a peça Malone Morre, inspirada no livro do escritor Samuel Beckett, do grupo Cambadas de Teatro em Ação Direta Levanta a Favela. Samuel Beckett é um escritor irlandês, considerado um dos maiores escritores do século XX e um dos fortes nomes do teatro do absurdo do qual faz parte o livro Malone Morre. É uma obra de arte incrível, mas enquanto espetáculo a gente procura expandir, ir além do que o livro propõe, até porque tem quase 80 anos à frente do que viveu, então a gente tem que colocar muito da nossa vivência nessa montagem visual, auditiva, sensorial que é um espetáculo de teatro. A linha do tempo, assim, ela é meio confusa, não só a linha do tempo, assim, tu não tem um final onde tu entende muito bem o que aconteceu, assim, tipo, a gente sempre fica discutindo o que a gente vai entendendo, uma personagem às vezes pode acabar sendo a outra, sabe, depende da tua leitura, assim mesmo. E daí a gente trabalha bem com essa linguagem mais de loucura também, desse fluxo de ideias, que ele é inconstante, assim, né. A liberdade do grupo de teatro em relação à obra está no enredo, assim como na montagem da peça, que é itinerante. Os atores transitam entre vários espaços, durante o espetáculo, com o público sempre o seguindo. Bom, o Samuel Beckett, ele escreve no momento do pós-guerra, onde há um grande desencantamento do mundo, então a ideia que ele é um dos precursores do teatro do absurdo, ele vai colocar em xeque a existência, né, ele é contra os existencialistas, ele acha que na verdade, o que ele acha, né, mas é uma das coisas que se entende das obras dele, é que o existencialismo não faz mais sentido, porque o homem, né, a humanidade faz mal para o resto do planeta, e é cruel e é um pouco absurdo nesse sentido de uma maldade humana que ela está colocada em vários pontos da vida. Um doce, um filhinho. Um gênio. O grupo optou por seguir um texto dramático mais sutil, mais poético, aberto para várias possibilidades, para que a possibilidade de montagem seja uma coisa mais enigmática, simbólica e não tão mais fechada, para que o grupo possa renovar a sua estética e a sua trajetória dentro do Teatro de Porto Alegre. O espetáculo ocorre todos os sábados, de 27 de abril até 22 de junho. Numa solidão que não tem nome! Morreu, 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 antes ela não morreu.